Silva Arley, o rei da celesta E aí galera apaixonada, não de braço e produções E eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou, tudo que a gente viveu E aí mamãe, o ex-valor Você tá de 10 metros do seu destino Tem cerveja aí E eu tô pronto para responder tudo o que questiona Se eu enjoei, perdeu a graça, se deixei de te amar A cara dos paredões O ex-valor O ex-valor O ex-valor Chegou o seu destino E não me faltam forças pra descer Do carro entrar naquela casa E o que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo Que a melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando E agora pra outro E agora pra outro o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Chama na boca, vai Chama na boca, vai E eu vou chegar Já falando na cara Que pra mim já deu Que foi bom Enquanto adorou Tudo que a gente viveu O ex-valor E eu tô pronto para responder tudo que questionar Se eu enjoei Perdeu a graça Se deixei de te amar A galera que tá comendo água O ex-valor Chegou o seu destino Maredão abusado E não me faltam forças pra descer Do carro entrar naquela casa E o que me desarmou Foi ela me falar Depois de um beijo E a melhor hora do dia É quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Vou beber É o rei, é o rei, é esta Tem cerveja aí? Alô pra cinco produções Show! Tem cerveja aí? Pra galera que tá comendo água Chama na bola Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver E aqui sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Hoje só resta a solidão Como eu fui magoar Meu grande amor Como eu pude esquecer o amor Que me deu Um beijo, mulher Divanar Divanar Mátio danado Essa galera é o quê? H menor Morte M H menor Silvarley O rei da seresta Silvarley O rei da seresta Tem uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Tem cerveja aí? Quantas vezes eu falei Pra que você me iludisse assim? Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Aonde está? Diga pra mim Qual a razão? Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Nessa triste solidão Silvarley, o rei da seresta Bracete Produções Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse E deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Nessa triste solidão Meu grande amor E a galera Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Atire com a razão Por telefone é fácil de dizer adeus Por telefone não pode olhar nos olhos Por telefone você tem coragem De me dizer tudo Isso é bobagem E ainda pedi pra esquecer que você já foi minha Por telefone não pode olhar nos olhos Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil ser tão dura A ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Comigo Desculpe mas eu desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone Porque não foi por telefone Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas eu desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Chama na bola Vem cerveja aí Que que é isso mamãe Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil ser tão dura A ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Vem comigo Desculpe mas eu desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas eu desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Atira covardia Atira covardia Bracete Produções Empurre da seresta Hoje eu saio de casa Cruzando meu seito É dia de jogo Apostei todo meu dinheiro Como é que é? Como é que é? Tô aqui tomando uma mesa de plástico E o cachorrinho latindo Pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Como é que é? Ô rosa Diz Ô rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Ô rosa Ô rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Faz as malas E vamos embora É o rei da seresta Chama na bola Vai Bracete Produções Que que é isso mamãe Hoje eu saio de casa Cruzando meu seito É dia de jogo Apostei todo meu dinheiro Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Ô rosa Oh rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Oh rosa Oh rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Faz as malas E vamos embora Se o Farley Vem ser Veja aí E tá gelada Se o Farley O rei da seresta Depois de os dedos Na cara Depois que a voz Alterou Uma boca fala Fica E a outra responde Eu vou Um tento Cuidado 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 Pra levar A balada E voltar A balada Cuidado Pra não Querer tudo E abraçar O mundo E ficar sem nada Cuidado Pra não Me perder Vai que você Você não me acha Se o Farley Depois de os dedos Depois de os dedos Na cara Depois que a voz Alterou Uma boca fala Fica E a outra responde Eu vou Um tempo Ir embora E o outro Com medo Se joga No meio Um grita Me esquece E o outro Sussurra Pensa direito E sabe O que eu falei Pra não Perder Ela Cuidado Pra não Tá fazendo A troca Errada Trocar o amor Da vida Pela Revoada Cuidado Com essas Suas Amizade Errada Cuidado Pra levar A balada E voltar A balada Cuidado Pra não Querer tudo E abraçar O mundo E ficar Sem nada Cuidado Pra não Me perder Vai que Cê não Me acha Oh 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 Tem cerveja aí Show na bola Horte M Divulgações Alô Junta Mídia Estou O rei da seresta Chama na bola Vai Brasile Produções Silvarley O rei da seresta Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal mas depois cê me liga Porque na cama Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Que sua boca chega e o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Que sua boca chega e o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Puxa Big Joe Chama na voz Que que é isso É o rei da cereza menino Chama na voz vai Tem cerveja aí? Bracete Produções Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero ser um amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer vai Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer vai Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Como eu te amo Tem cerveja aí? E tá gelado? Por amor já fiz e farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço que você me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim E vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer a pena O amor da gente Pra galera dos paredões Empurra o rei da seresta Chama da bota Loubra a si de produções Que que é isso mamãe? Silvane Puxa o vídeo Por amor já fiz e farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço que você me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim E vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer a pena O amor da gente Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que se no dinheiro ou no cartão Eu compro amor dela Ela é rapariga de morrer Tem cerveja aí Roda a letra Silvane O rei da celeste Pedir pra ela prestar Mas ela nunca prestou Pedir pra ela me amar Mas ela nunca me amou E agora vou dar um castigo Pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido Vou virar bandido Raparigueiro fino Pra nós dois se picar E ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que se no dinheiro ou no cartão Eu compro amor dela Ela é rapariga de morrer Pedi pra ela prestar Mas ela nunca prestou Pedi pra ela me amar Mas ela nunca me amou E agora vou dar um castigo Pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido Vou virar bandido Raparigueiro fino Pra nós dois se picar Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se no dinheiro ou no cartão Eu compro amor dela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se no dinheiro ou no cartão Eu compro amor dela Ela é rapariga de morrer Tem cerveja aí? E tá gelada? Vamos comer agora, vai! Pare então cancela Show, amor! É... 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 É...